Na cruz eu vi meu Redentor Ali o mestre foi molado Tudo sofreu por meu pecado Tristeza e dor ali sofreu Em meu lugar ele morreu Em sua fonte mestre divino Via coroa de espinhos Como sangrava o salvador Tudo sofreu por seu amor Um grande cravo prendiu os pés O meu amado salvador Vendo seu lado perfurado Ele expirou em grande dor Ali o mestre foi molado Tudo sofreu por meus pecados Tristeza e dor ali sofreu Em meu lugar ele morreu 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 Em meu lugar ele morreu